Bom dia, bom dia galera do canal Clube Santana Bois Hoje dia é 14 de maio Agora são 10h33 Dia das mães Ó galera, hoje resolvi dar uma passada aqui Na garagem da aviação Cometa E tem tempo que eu não venho aqui, ó Antigamente eu passava aqui, ó Pra buscar minhas revistas da Abrat Nesse locão aqui, ó Ficava uma agência aqui, ó Agora eu não sei se funciona hoje, ó Nesse local ali, ó Tá escrito ali Buslog Ficava agência ali Ficava um pessoal ali vendendo passagens Aí vim mostrar aqui o local da garagem da Cometa Fica aqui, ó Bem quase na entrada Da Avenida Bandeirantes aqui, ó Sentido pra quem vai pra cidade de Sertãozinho Aí aqui, ó Logo ali atrás desses balcões aqui, ó É o meu bairro Vila Virgínia Fica ali por trás Aí tem a garagem da empresa Cruz Aí da União E umas outras empresas lá também, ó Aí depois Aí depois Futuramente eu posso até mostrar lá A garagem deles lá Também E ali pra frente Tem a garagem da Garcia também Da Garcia Aqui nessa mesma avenida aqui, ó Tem a garagem da São Bento E da Rápido do Oeste Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Um pouquinho da garagem aqui da empresa E os carros que estão aqui, ó Estacionados Aí, galera Só tô filmando aqui por fora Porque eu não tenho permissão aqui pra Entrar na garagem Aí tem uns carros ali, ó Tá um pouco movimentado aqui de carro, ó Fazendo manutenção Parada aí pra fazer as próximas viagens Tem o Itamaraty ali, ó Um não Vários Itamaraty ali, ó Estacionados Tem um Neobuz ali, ó Estacionado ali Tem uns carros da Da Garcia também ali ao lado E tem aqueles carros ali, ó Acho que já estão Preparados ali Preparados ali pra fazer viagem, ó Tem um DD buscar ali, ó Acho que Deixa eu ver Pra São Paulo Vai sair agora no horário de 11h30 Aí tem um carro ali também, ó Da Garcia Fazendo limpeza Fazendo limpeza Vou filmar ali Atrás dos carros Pra vocês verem A garagem da Rápido do Oeste Aqui ao lado, ó Tem alguns carros ali, ó Urbanos Parado ali, ó Parado ali, ó Galera, aí vocês me perguntam Por que tanta demora De fazer filmagens Então, pessoal Tô com uns problemas aí Sempre aparecem problemas, né Meu celular Quebrou Demorei um pouco Pra poder comprar um outro Aí tô inaugurando Esse novo aqui, ó Mostrando a garagem aí Pra vocês Aí tem uns carros ali Da Garcia Como eu falei pra vocês Olha os carros DD aí, ó Da empresa Garcia A garagem aqui da Cometa É bem Bem grande também Olha o Guerino 600 aí, ó De Franca Pra Londrina Carro 0718 Aí vem vindo um carro aí Da aviação São Bento também, ó Carro 13,590 Vindo pra garagem dele aí, ó Aí, galera Logo lá na frente Nessa mesma avenida aqui, ó Tinha uma garagem Da Da Antiga Rio Aí quando a Penha Ainda fazia a linha aqui Na Curitiba A Brasília Ela estacionava os carros Lá nessa garagem Que era da Rio Aí eu andava tudo isso aqui Lá do meu bairro, né? Como eu mostrei pra vocês No começo do vídeo Andava tudo isso aqui, ó Entregando o currículo Nas empresas Achando que um dia Ia conseguir Trabalhar em alguma Dessas empresas aqui, ó Andava toda essa avenida Aqui entregando o currículo Aí, galera Aproveitando o vídeo também Eu acho que devo ter avisado A vocês Que em julho Estarei indo pra Bahia Mas desta vez Eu não vou fazer pesquisa Como meus pais Vai viajar comigo Então eu decidi Ir pela Nacional Porque Tá mais em conta Fui atrás Desses dias de passagem Lá tá mais em conta Viajar pela Nacional Então mês que vem Estarei comprando A passagem pela Nacional Aí já vou deixando A avisada aí Aos meus inscritos E é isso Vou esperar o carro Ali da Da cometa sair E encerrar o vídeo Aí Nesse final de semana Aí, galera Aí Essa Essa Avenida aqui, ó É a Tem a Avenida Bandeirantes Nessa que nós estamos E essa aqui É a SP333 Ela é sentido Sertãozinho Mostra um pouquinho Aqui, ó E o centro Já tá logo ali, ó Centro de Ribeirão Preto Ó, galera O O bitelão aí Saindo, ó Fazendo linha Agora pra São Paulo Carro 72 1308 Galera Aí eu vou Vou esperar mais um pouco aqui Pra ver se chega mais algum carro Se sai algum outro carro Porque dia de hoje A movimentação é mais fraca Aí Mais de semana Que a movimentação é maior Eu vou esperar mais um pouco aí Pra ver se aparece Mais algum Vai passando ali, ó O Buscarzão Lá Sentido rodoviário Agora Galera Falando da rodoviária Já tem uns dois meses Que Teve chuvas fortes Aqui Em Ribeirão Preto E ali por trás Da rodoviária Desmoronou Ali onde eu fico Fazendo a filmagem E até agora Ninguém Arrumou ali Caiu Cedeu o pedaço Da calçada lá E até agora Ninguém Arrumou aquele pedaço ali E é um pedaço grande, viu É Fiquei de filmar por lá Mas Não deu tempo não Tava indo trabalhar Mas aí Fica aí, ó A prefeitura Pra poder tá arrumando Alguma coisa Sei lá Sussicã Pra dar um jeito lá Porque a rodoviária Tá abandonada lá Olha lá galera Rápido do Oeste Lá Saindo da garagem agora Vai passando um Itamaraty Ali, ó Não deu pra ver a linha Aí vem Saindo um Rápido do Oeste Ali, ó Pra Barretos Agora Carro 3920 Sentido rodoviário Aí também, ó E vem um Urbano Vai pra garagem Ali também, ó Ah, garagem não Ele vai sentir do bairro Passou direto Vai sair no outro ali, ó Rápido do Oeste Da garagem Aquele ali vai pra São José Do Rio Preto, ó Carro 3910 Galera, vem chegando aí Dois Rápido do Oeste, ó Chegando aí de viagem Carro 14-030 E esse outro aí, ó Carro 13-990 Galera, aí Pra poder pedir pra gravar Aqui dentro da garagem da Cometa É só com a autorização do gerente Só que ele Aparece aqui só amanhã Aí Qualquer dia desse eu apareço É porque de semana Não dá pra vir filmar aqui Só mais de final de semana Mas aí Eu venho qualquer dia aqui E pedir pra ele Pra ver se ele me autoriza A gravar aí dentro E vem vindo um Itamaraty Ali embaixo, ó Aí eu tava aqui Pensando também Aqui é muito bom Pra poder fazer filmagem Tem sombra aqui, ó Tem um local aqui pra sentar Bastante árvores aí, ó De sombra Nem pra rodoviária Ou grau Se é assim também, viu Aí vem chegando No Itamaraty aí De viagem também, ó Carro 63-9-4 Ó um rápido do oeste aí Também, ó Indo pra cá Jurum 14-140 É Itamaraty aí, ó É Itamaraty aí, ó Vai passando um ônibus ali, ó Da banda João Bosco e Vinícius, ó Princesa ali também Não deu pra pegar aí o A linha que ela tá fazendo Não, ó Mas deve ser aí um Curitiba A Uberlândia Aí, pessoal Teve um dos meus inscritos Que pediu pra mim Tá podendo fazer Filmagem aqui, ó Só que É a demora De fazer filmagem É porque Logo ali Aqui em cima Um bairro aqui atrás Tem uma favela Chama a Favela da Mangueira Aí eu fiquei meio cismado De tá fazendo filmagem aqui Porque é muito andarilho Que passa por aqui Aí fica uns ali, ó Parado ali Nesse Esse viaduto Aqui E ali na frente Também tem um outro viaduto Aí ali É moradia deles Aí Fiquei um pouco Fica um pouco cismado De fazer filmagem aqui, né Por causa de assalto Essas coisas Passou no rato do oeste ali, ó Aí é isso Aí hoje criei coragem E vim aqui na Garage Da Cometa Aí lembrando Que aqui, ó Eu não sei se eu falei Pra vocês É O número daqui Da garagem É 1300 Na Avenida Bandeirantes Tá certo, galera? Aí eu vou esperar Mais um pouco aí Ver se chega mais Alguns carros aí Bem-vindo aí Um rápido do oeste, ó São José do Rio Preto 3910 E do outro lado Vai passando Um sombento ali, ó Ó Vai saindo aí Um Viação Garcia, galera Carro 82 299 Ribeirão Preto Amaringá Carrão aí, ó Carro semi-leito Vai saindo aí, ó O Itamaraty Ribeirão Preto São José do Rio Preto Carro 6392 O Itamaraty Vai passando aí, ó Um outro rápido do oeste É o Barretos 3920 Galera, eu vou esperar aí É... Agora no horário de uma hora Vai sair um rápido do Ribeirão Preto Ele tá ali, ó Não sei se é aquele ali, ó Mas vai sair um aí de uma hora Agora é meio-dia E quatro Vou esperar mais um pouco aí E tá chegando um DD também Agora que o cara falou aí Então vamos esperar mais um pouco aí E vem chegando ali, ó Um rápido do oeste E lá atrás vem vindo O DD da aviação Cometa aí, ó O Buscarzão Chegando aí o Rápido do oeste Chegando de viagem aí Carro 3930 E vem chegando Viação Cometa aí, ó Carro 12 72 1307 Ó o bichão chegando aí, ó Carro 30 Tranquilo Carro 12 Aí vem vindo o Itamaraty São José do Rio Preto 6392 Bem vindo àquele via São Garcia Que tinha acabado de sair daqui O Ribeirão Preto Maringá Bem vindo aí ao via São São Bento também Chegando aí de viagem Indo pra garagem Carro 22060 É aquele lá galera Que vai sair agora pra fazer viagem De uma hora pra São Paulo Esperar a saída dele aí E encerrar o vídeo E aquele carro DD aí Chegou agora Tá aí fazendo limpeza Pra voltar pra mais uma viagem aí A São Paulo Aí galera Já vou Quando o Rápido Ribeirão sair aí Já vou desejando a todos aí do canal Feliz dia das mães aí Pra todas as mães do meu canal E até os próximos vídeos aí Viu galera Se Deus quiser Aí vou esperar o Rápido Ribeirão Sair aí Galera aí Já vai saindo o carro aí Pra São Paulo Rápido Ribeirão Preto Carro 3330 Carro aí de uma hora Pra São Paulo Galera já vou agradecendo aí também Ao pessoal do grupo aí Aos motoristas Pessoal da gerência aqui Do grupo Cometa Tudo gente boa aí Viu? Deixa eu gravar aí o vídeo pra vocês Valeu galera E até os próximos vídeos aí Abraço a todos Aí a gente extraiu E aí